Olá, querido Unier, deixe-me apresentá-lo a função de interação no Uni. Esse conteúdo é dividido em dois vídeos. No primeiro vídeo, eu vou apresentar como procurar e seguir amigos, também como bloquear e reportar jogadores não amigáveis. Vamos começar. Como procurar amigos, se você sabe o apelido ou ID do seu amigo, clique no ícone de procurar que fica no canto superior direito da interface principal do Uni e insira o apelido ou ID do seu amigo para achar a página de perfil pessoal deles. Lendo-se de diferenciar entre letras maiúsculas e minúsculas quando escrever o apelido ou ID. Como seguir amigos, clique em seguir na página de perfil pessoal para seguir o seu amigo. Se você conhecer novos amigos enquanto explora os mundos do jogo, você também clicar na imagem do personagem para verificar as informações pessoais deles e segui-los a partir do cartão de informações. Se você de um mundo ou de um modelo, você seguir o criador a partir da página de informações do trabalho, assim você poderá ver sempre que houver novidades de atualizações. Como conversar com amigos, clique em chat na página de perfil pessoal para conversar com o seu amigo. Lembre-se de ser amigável enquanto estiver se comunicando com seus amigos. Como bloquear e reportar jogadores não amigáveis, se você encontrar um jogador não amigável, clique no ícone no canto superior da página de perfil para bloquear o jogador, ou reportar o comportamento para unir. Depois de bloqueá-lo, o jogador será incapaz de conversar ou interagir com você, e não será capaz de entrar nos mundos que você criar. Isso foi tudo para esse vídeo. Por favor, assista ao próximo vídeo, nele eu vou mostrar como compartilhar modelos e mundos com seus amigos, como se juntar a mundos que seus amigos estão jogando, e como interagir com amigos no mundo. Obrigado por assistir.